Então, galerinha, como vocês veem aí no fundo, a ponte está desmanchando. Só sobrou alguma coisinha depois da enchente, galera. E eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Ficou assim, galera. Tudo pelado à beira do rio. Um lado de lá destruiu tudo. E eu vou descer ali embaixo, fazer uma pescaria ali hoje. Aqui no Rio Laranjeira, Orleans, Santa Catarina, galera. No sul aqui. Para você que está vendo nós aí bem de longe, seja bem-vindo no canal JBR. Que Deus abençoe a tua vida e você que já está com nós aí. Só agradecemos e um abraço também para você. E vamos até ali embaixo para fazer aquela pescaria, galera. A água está um pouco tordada. Hoje periga pegar alguma coisa. Hoje o sol saiu. No inverno aí. Mas hoje o dia está bem gostoso. Cheguei aqui embaixo no ponto de pesca. Vou dar uma mostradinha para vocês como é que ficou as coisas aqui por baixo. Olha aí. Agora de baixo para cima. Lá de lá a cabeceira foi para lá, galera da ponte. E é bem aqui que eu vou fazer a minha pescaria. Atrás dessas duas pedras aqui, nessa trinca de pedra aqui. Olha aí uma lata de uma piada, galera. Uma baita de uma piada. Ô piadão, hein? Vai para lá. E vai para lá, galera. Nossa, que piazão. Olha aqui. Você é gigante, galera. Olha aí, pô. Não, aqui eu não acredito que você já não afiou, né? Olha aí. É gigante, né? Olha aqui, pô, aqui. Mas eu tenho a tampa de uma piada, galera. Ah, não te enganei, né? Ah, parece muito. Não, essa aqui não é bonita. Só com um pedacinho. Só com um pedacinho. E só com um pedacinho, galera. E só piavão, galera. Olha aí. E só com um pedacinho. E aí, eu vou vai? Ah, perdi uma coisa. Vai terá uma baita. Uma baita, uma baita. essa era baita galera tem uma que era pequena mas já perdi duas é o bigode é o bigode é o bigode da pedra você quer o cabocinho da pedra esse diazinho aqui dia não da grande até pelo bigode olha o que veio olha o que era ali essa já não é muito grande olha aí mais uma baita lá no fundo olha o que é o que foi aí E esse é o bigode aí, é gostoso, frio. O outro é o bigode. Opa, tá chegando a boquinha da noite. E os bigodinhos estão aparecendo. Os bigodinhos estão aparecendo. E são os bigodinhos, galera. Mais um bigode aí. Já tem medo dessas bigodezinhas. E as opções da pedra, galera. E as opções da pedra. O frito, filho. O frito. O... Engalhou a pedrinha. Pegou a pedrinha. Engalhou. Engalhou. Ai, desengalhou. Engalhado, desengalhou. E peguei. Panela. Ó, ainda é dia, mas já escureceu bem. O lugar é muito bonito. Meus anzol ainda estão na água. Porque eu sempre acredito que às vezes ainda posso pegar mais um. E mostrar pra vocês aí o fritinho de jundiá e piava. Piava dá grande mesmo, galera. E só tenho a agradecer a você que tá com nós aí no canal. O inverno, né? Pra nós aqui no sul é bem mais frio. Aqui na região do norte. E o peixe se esconde um pouco. Mas fizemos uma pescaria aí de piava pra vocês. E o jundiázinho da pedra, né? Porque, ó, pedra não falta aí, galera. Eu digo jundiázinho da pedra porque ele é um jundiá diferente um pouco. E, ó, ficou uma galhada aí depois de uma baita de uma enchente que deu aí. E é isso aí, galera. Até a próxima. Show! Tchau! 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 Tchau!